Artrite ou desgaste da junção da clavícula com o acrômio, articulação acrômio-clavicular. Este desgaste pode ocorrer por diversos motivos, desgaste natural, sobrecarga como exercícios exagerados na academia, traumas antigos, problemas reumatológicos, entre outros. Muitas vezes, além do quadro de dor, o paciente pode reclamar do aparecimento de uma saliência óssea nesta região. O paciente fala que o osso começou a crescer. A radiografia e a ressonância magnética ajudam no diagnóstico. O exame do paciente deve ser bem cuidadoso, pois muitas vezes problemas nos tendões e na cartilagem do ombro também estão presentes e o ortopedista deve pormenorizar a origem da dor, para encaminhar melhor o tipo de tratamento. A radiografia e a ressonância magnética ajudam no diagnóstico. O tratamento desta lesão inclui diversas modalidades. Repouso. Medicamentos. Antiinflamatórios orais, analgésicos, corticoides, via oral ou por infiltração. Fisioterapia e acupuntura. Cirurgia. Neste caso, normalmente realizamos a artroscopia e executamos a retirada de cerca de 0,5 centímetros da clavícula, ressecção da clavícula distal. Compor increíble, certo? Com acabou. Compar remedio, coafuém. Perfaite. 1 a 1 4 2 a 1 2 a 1 3 e 4 Obrigado.